A pessoa que sofre de fibromialgia deve evitar alimentos que contenham cafeína, teína e outras substâncias estimulantes, uma vez que pode atrapalhar o sono que nos pacientes com essa síndrome já se encontra prejudicado. Aconselha-se uma alternativa à ingestão de infusões como propriedades calmanjas, ou seja, que induza o sono, chazinho de erva cidreira, de hortelã, de camomila, ajuda bastante. Devido a uma ingestão prolongada de medicamentos analgésicos utilizados para aliviar as dores, recomenda-se o aumento da ingestão de alimentos ricos em ácido ascóbicos e vitamina C e potássio, como as frutas cítricas, manga, papaya, kiwi, morango, acerola, o brócolis, banana, farelo de aveia, nozes, damasco. É importante também, são os alimentos ricos em cálcio, que encontram-se nas amêndoas, no couve, brócolis, no agrião, no leite, iogurtes e outros laticínios. Preferencialmente, magros, atum e feijão. E em magnésio, sementes de abóbora e girassol, tem o gergelim, banana, o grão de bico, lentilhas, quiabo, algas, marinhas, couve, a granola, tem aveia, arroz integral e tofu. Esses minerais são fundamentais para melhorar muito a contração muscular e a transmissão dos impulsos nervosos. A goenzima, K10, também é um nutriente importante no tratamento da fibromialgia, já que ela atua em sinergia com a vitamina A e E, melhorando muito e beneficiando o sistema imunitário também. Porém, a maioria das pessoas que sofrem de fibromialgia desenvolve uma depressão. A ingestão de alimentos ricos e aminoácidos tripofano é importante, dando que é esse, ele é essencial para a produção da serotonina. Então, é importante vocês estarem verificando isso, porque vai ajudar muito, tá? Procurar consumir alimentos como carne magras, peito de peru e peito de frango, leite desnatado e banana, por exemplo. Segundo alguns estudos aí, uma alimentação vegetariana, uma alimentação pobre em proteína de origem animal e rica em proteína de origem vegetal, tem se revelado eficaz na redução da sintomatologia fibromiálgica, né? O mesmo se aplica ao incremento de consumo de alimentos mais naturais, como eu falei, vegetais, frutas, legumes e hortaliças. E uma diminuição de digestão de alimentos industrializados, que são ricos em sal, açúcar e gordura, principalmente em gordura trans, tá? Aconselha-se comer mais peixes do que carne, porque a digestão do pescado, ele é mais fácil e os seus benefícios para a saúde também são mais evidentes. Uma alimentação equilibrada, rica em alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, auxilia no tratamento da doença. Se necessário, para conseguir pôr em prática uma dieta mais equilibrada também e personalizada, consulte aí uma nutricionista que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo, ó, já deixa aquele like bacana, se inscreva aqui no canal e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no canal Artística Amatóide, Muita Lenda Junta. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Vem participar do nosso grupo de apoio no WhatsApp, é só clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link de convite que você pode participar, tem o nosso Facebook, Instagram, Twitter, então é só entrar aqui que você já participa, tá bom? Bora ler mais comentários, se tá comentando bastante, vamos comentar muito, gente. Todo final do vídeo eu leio os comentários de vocês, fiquem também atentos à comunidade lá no YouTube, que eu vou estar lá postando o dia que eu vou fazer a live, então vamos ficar atentos pra gente poder participar, eu quero todo mundo participando aí da live, tá? No vídeo, a esclerite saiba como evitar e tratar, a Patrícia Almeida falou, A esclerite pode causar pressão ocular e como resolver? Sim, tem que passar no oftalmologista, Patrícia. Pode causar sim, se não for tratado, tá? Então, passa no oftalmologista que é importante, tá bom? Resolver é só passar no oftalmologista, tá? Um beijo pra você ficar com Deus, tá? Vamos ver outra aqui. No vídeo, a artrite cervical, um abraço pro José Luiz, que falou que ele tem artrite soro negativo. Força aí, meu amigo. A Vera Souza falou, oi Renato, oi Vera. Tenho artrite hematóide, estou com letra peresiva. Meu médico sugeriu uma cirurgia. Trata isso aí, meu amor. Trata porque é importante, né? Um beijo, Vera, vai dar tudo certo, tá? Vamos ver se tem mais uma aqui. Tem aqui. Artrite causa dor nas costas, um beijo. Pra Francisca Chega falou, sinto muitas dores no ombro. Força aí, meu amor. Não é fácil, né? Normalmente, quando a gente tá na crise, né? Aquela crise brava, parece que a dor aumenta mais. É lógico, a dor não vai aumentar mais, né? A gente tá em crise. Gente, obrigada pelo carinho, meus inscritos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Minha seguidora nas outras redes sociais. Espero todos vocês lá, ó. No Facebook, no Instagram, no grupo de apoio do WhatsApp. E fiquem atentos à comunidade no YouTube, que eu vou estar lá postando o dia da live, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.